Ele foi, e quando ele foi, bateu o medo, porque quando a gente se desloca do lugar onde Deus quer que a gente esteja, somos açoitados por medo, bateu o medo, e ele pensou, eu não vou fazer nada disso, não vou negociar, eu vou cavar um buraco. Helena, como é que se fazia para se negociar? Se chegar em um lugar onde havia uma porta, e sobre ela escrito banqueiros. Amém. 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 no amanhã, eu tenho uma palavra de Deus para você joga essa inchada fora e corre para o lugar que Deus quer que você esteja eu estou aqui falando para pessoas que eu não conheço eu não vesti nessa igreja eu não conheço os pastores eu tenho risco de vocês gostarem ou não de mim, eu estou no lugar estranho ao meu convívio só que eu não estou nervosa, acredite eu não estou nem um pouquinho nervosa nem um pouquinho nervosa nem um pouquinho nervosa, sabe por quê? porque eu estou apenas cumprindo o meu chamado, agora se você mandar eu ligar um carro, subir numa bicicleta, eu não ando de bicicleta eu vou ficar ajantada eu vou ficar nervosa, meu coração vai disparar, eu vou imaginar mil coisas, porque não sei fazer, porque não recebi condições para fazer o tempo que você está fugindo de Deus você está nervoso você está ajudado você está quebrado mas quando você olhar para o céu e falar Deus eu só tenho um